Música O WordCamp é o encontro dos usuários, desenvolvedores, designers do WordPress. Acontece em várias partes do mundo e ele tem uma característica local. A ideia é mais fortalecer e aumentar a comunidade do WordPress aqui no Rio. É importante para a comunidade do Rio de Janeiro discutir as suas experiências, trocar acertos e principalmente os erros que cometeu também em processo. Então eu acho que é importante para a comunidade, é importante para o Rio de Janeiro. E quando você coloca profissionais discutindo o mesmo tema, trocando experiências, a comunidade cresce, as pessoas crescem e os projetos certamente serão com mais qualidade no futuro. O conteúdo agregado está sendo ótimo, excelente mesmo, as palestras excelentes. Está sendo muito bom. O WordPress é um projeto de open source, então todo mundo pode contribuir. Então você tem essa maravilha, mistura de pessoas que estão capazes de contribuir. Só que muita gente tem medo de contribuir porque acha que não é bom o suficiente. Só que o software livre foi feito para pessoas, pessoas têm que manter o software livre. Com certeza contribuindo aprende-se muito. Basicamente, tudo que eu sei de desenvolvimento, eu aprendi contribuindo. É uma ferramenta conhecida mundialmente, os números são incríveis. 23% da web roda no WordPress. A empresa que eu trabalho para é recrutar todo o tempo, porque queremos trabalhar com pessoas que vivem em todo o mundo. Essa é uma oportunidade incrível. Dá para fazer uma carreira internacional. O pessoal lá de fora sempre adora, a gente é muito amigável, eles entendem isso. Então a gente consegue trabalhar de casa, trabalhando para empresas de lá, o que é melhor ainda. O pessoal do que se envolvam com o WordPress tendem muito, 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 muito emocionante. O que é muito emocionante, você sabe, se você vai para um WordCamp, ou você vai para um Meetup, há muito entusiasmo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti